Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos responder uma pergunta relativamente simples. Dá para viver de criptomoedas? Dá para viver de mineração de Bitcoin? De mineração de cripto? Então, a resposta é muito simples, a resposta é sim, mas eu vou te mostrar aqui com argumentos, com números e tudo mais de quanto vai ser teu rendimento mensal aí, de quanto tem que ser do seu investimento e quais são as condições para que você possa viver de mineração, beleza? Então, para começar, vamos vir aqui para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu estou no site da Bitman, só para ilustrar para vocês, essa aqui é uma S19K Pro. Então, essa S19K Pro, ela tem um poder de 120 teras e ela consome 2.760 watts, beleza? Então, 120 teras e 2.760 watts. Ela minera no SHA-256, que é o algoritmo do Bitcoin. Se for para viver de alguma moeda, com certeza, Bitcoin é a melhor opção. Então, uma máquina de 120 teras como essa aqui, a gente vai ter um lucro aqui pela pool da Via BTC, se a gente colocar essa máquina na pool da Via BTC, a gente vai ter a cada 24 horas, 6 dólares e 15 centavos. Então, num período de 24 horas, você vai estar ganhando aí, certo? Você vai estar ganhando aí seus 6 dólares e 15 centavos. Então, com uma máquina dessa aqui, 6,15 vezes 30, você vai estar ganhando 184 dólares e 50 por mês, beleza? Então, 184,50. Então, uma máquina dessa aqui já vai te dar mil reais e 41. Eu tirei um valor aqui da minha mente, da minha cabeça, que se a gente tiver 3 máquinas dessa, eu acredito que seja o suficiente para você viver uma vida ok. Não estou falando uma vida de luxo, de ostentação, de comprar jet ski, de comprar Lamborghini, de ir viver ostentando na balada. Uma vida ok. Então, se a gente multiplicar o nosso 184,50 por 3, a gente vai ter 553,50, beleza? Então, na cotação de hoje, 553,50 daria 3.124,34 centavos. Cara, isso aqui já é mais que dois salários mínimos. O salário mínimo está 1.420, né? Então, a gente pega aqui 3.124 divididos por 1.420. Já dá dois salários mínimos, vírgula 20. Você ganharia dois salários mínimos, mais 20% de um terceiro. Eu acho que 3.124 é um valor que muita gente aqui que é inscrito não tira isso aqui por mês trabalhando, beleza? Então, você teria que ter três mineradoras dessa. Agora, vamos falar de preço. Cada mineradora dessa, o cara que me fornece, me chama aqui no WhatsApp, na descrição. Eu vou deixar meu WhatsApp, você me chama aqui, eu converso com você, entendo o que você precisa e eu passo o contato do meu fornecedor de máquina, beleza? Só não divulga o número dele, porque senão o pessoal vai ficar enchendo o saco dele, fazendo pergunta besta e ir lá é para quem quer comprar mesmo, beleza? Então, 14 mil cada máquina dessa ele está vendendo aqui no Brasil, importadinha certinha, manda por Sedex para qualquer lugar do Brasil. Ah, mas eu moro no Norte, mas eu moro no Nordeste. Talvez ele te cobre aí uma taxinha do frete aí, mas nada que você vai morrer, beleza? Então, 14 mil vezes 3 vai ser um investimento de 42 mil reais. Piazada, sei que para muita gente 42 mil pode parecer um valor surreal, pode parecer, meu Deus do céu, de onde é que eu vou arranjar 42 mil? Mas você não precisa arranjar 42 mil. Você pode comprar uma, colocá-la para rodar, colocar para girar, ir recebendo os valores e tudo mais, junta dinheiro, compra segunda, junta dinheiro, compra terceira, quem sabe comprar quarta, compra quinta, monta até o farm aí. Mas três máquinas seriam 42 mil reais. Esse é o valor de um carro popular, semi-novo hoje, um carrinho ok, não estou falando um carro top, um carro ok. E ela já vai estar te dando esses 3.124 reais. Detalhe muito importante para a gente deixar frisado aqui. Como eu falei para vocês, uma máquina dessa aqui vai estar consumindo 2.760 watts, beleza? Então, vocês vão ter que ter energia muito barata ou gratuita. Ah, mas como é que eu consigo energia muito barata ou gratuita? A energia solar, comprando crédito de energia, vivendo em área rural, que a energia é mais barata ou que a energia não é cobrada, beleza? Então, é basicamente isso. Isso aqui é uma ducha Lorenzetti ligada 24 horas por dia. É um consumo de energia alto, mas a recompensa também é alta. Imagine, você vai estar recebendo aí 6,15 dólares todo dia sem fazer nada. Vamos fazer uma continha rápida aqui, só para a gente fazer aqui, ó, 6,15 dólares. Já dá 34,71 reais, praticamente 35 reais. Cara, eu sei que tem gente aí que vai trabalhar, fazer diário, fazer taxa por 100, por 120 pau, né? Então, se a gente pegar 6,15 vezes 3 máquinas que a gente vai ter, vai dar 18,45. 18,45. Ó, já vai dar mais de 100 reais por dia. Dá 104,14 por dia, beleza? Então, dá para viver de mineração? Dá sim, com a ZIC, com o Antiminer, com máquina boa e com energia, com custo zero ou com custo muito baixo. Essas são as condições para você ter sucesso aí no mundo da mineração e viver de mineração, beleza? Então, mais um videozinho aí no canal. Vocês estão perguntando muito sobre mineração, por isso eu estou trazendo esses vídeos, estou trazendo esse tema. O que eu te peço, meu pagamento, é você deixar teu like nesse vídeo, você mandar esse vídeo para um amigo seu, você se inscrever no meu canal, você deixar um comentário legal aí para mim, beleza? Então, muito obrigado, pesada. Esse era o nosso vídeo de hoje. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.